É isso aí manos, fantástico de volta, FIFA Trade Channel na área FIFA 20 Youth Made Team Pessoal, dica que nós passamos mais cedo aí lá no nosso grupo, no Telegram Então, eram umas 4 horas, 5 horas da manhã mais ou menos, né? Então, identificamos lá algumas cartas, alguns jogadores que estavam escasso no mercado Uma delas, a gente vai ver aqui, o Felipe, vamos dar uma olhada no Felipe aqui Olha só, vamos deixar abertamente, vamos deixar aqui, vamos dar uma olhada quantas cartas tem agora Olha, só tem isso aqui, só tem isso aqui, manos, saiu 8, saiu 9, saiu 10, comprou, vendeu a 12 mil coins Nesse momento, eu venderia a 11,750 para vender logo, já tem uma aqui, 11,556 O resto, próximo dos 50 minutos, está vendendo a 12 também Eu vendi uma aqui, que a gente comprou barato lá ainda, pela manhã Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, vamos subir esse like aí, vamos? Isso, vamos subir esse like aí Neto, dica que nós passamos, tem o Felipe e tem o Neto Felipe Neto Então, a gente já vendeu esse aqui Lógico que esse aqui a gente passou no grupo também ontem à noite E o Felipe nós passamos hoje de manhã, 5 horas da manhã Então, quem pegou, está comprando barato, já está vendendo O que nos leva a crer aqui? Bom, vamos mostrar o que nós vendemos aqui Bom, isso aqui, mano, muito bom Quem investiu isso aqui, fantástico O Bernie lá também Então, a gente vai passando aqui o Neto, beleza, já vendeu bem Ó, vela, nós passamos essa dica aqui, legal Dica, vídeo anterior, né Aqui também, ó, muito bom, muito bom Os técnicos, né, que nós lançamos lá Os técnicos vendendo bem 150, 200 comprando, né Ritmo sempre vendendo muito bem Tem dica que eu passei para vocês Quem tem poucas coins, vale a pena fazer E os técnicos holandeses aqui Eu vou zerar, vou zerar aqui, ó Para a gente não ter beleza Ó, então vamos seguindo aqui, ó Vamos dar uma olhada para ver Se a gente consegue sniper aqui, ó Ah, o que nos leva a crer? Ou vai ter uma chuva desse item aqui Opa, ó Hum, sai um só aqui, hein Ou vai ter uma chuva desse aqui nos próximos packs, tá E aí tem um evento vindo aí Pode ser que venha Porque vai ter que vir para o mercado, tá Ou o preço máximo dele deve aumentar Então o pessoal deve colocar o preço máximo ali Vinte e quatro, vinte e cinco mil coins aqui E aí vai ter, é, o pessoal Os players vão lançar, lógico, no mercado, né E aí vai ir no barantear, vai barantear o jogador, né Porque vai ter uma alta demanda aqui Beleza? E a procura vai diminuindo, logicamente Que esse jogador não tem uma procura tão grande Entretanto, ele não pode ficar escasso aí no mercado Tá bom? Ó, vamos dar uma olhada O máximo dele por hora é doze, tá Não tem mais que isso, ok Então, o que a gente pode fazer? Tentar eslipar aqui, né, mano Se pegar abaixo de dez aqui Já dá para vender por doze mil coins, tá Ó, ó Hum, dez e quinhentos, ó Já saiu de dez e quinhentos Não é o ideal, tá Mas, vamos pegar aqui O ideal, o que que é? Lógico, né Ó, doze mil Seguro para tentar ver se a tarde vai ficar um pouquinho mais caro Não vou assegurar Pode ser que não aconteça isso, tá Se ficar, assim que fica mais caro Eu já posso lançar aquele vende Porém, ele vai, a tendência é diminuindo, né Mas eu vou manter aqui, é, o trade bruto, né Comprou barato e já vendeu caro O ideal é sempre comprar abaixo de dez Para vender por doze Ou uma diferença de dois mil coins aqui Já que o preço máximo dele é doze mil Então, dá para você colocar ali Comprou por oito, por sete, por cinco E sai, hein E sai Pessoal não está ligado aqui Que está escasso Lança de qualquer jeito ali Pelo preço que pagou, né Ou um pouquinho mais caro Mil, dois mil mais caro ali E ele está doze mil agora Eu vou lançar doze mil, tá E ele deve vender logo Uns dez minutinhos por ali, né Já que nós temos quanto aqui Tem uma página só, hein, mano Tem uma pagininha só, tá Então, ele vai vender Isso é bom manter ali Aqueles de doze que estão ali Que o pessoal vai lançando mais barato E a gente pode ensinar E para aqui, mano Tentou pegar mais barato aqui Tem mais jogadores aqui Nessa, é, dessa forma, tá Que está bem escasso aí Tem duas, três páginas, né E dá para fazer isso aqui também Então, é, sempre identifica aí Na sua plataforma No seu horário aí Estamos pela manhã ainda, né Entretanto, a dica eu passei Bem mais cedo aí Então, quem pegou lá, pegou É, convido a vocês que não são ainda Lá no nosso grupinho, né Nosso grupo Grupo de uma via só Só eu falo Nem é um grupo, né Tipo, sei lá Eu passo informações lá Então, é, quando dá, né E quando a gente identifica rapidamente aqui Não dá para gravar vídeo Eu posso lá Ou no Twitter Então, na descrição tem nosso Twitter Na tela, né Nosso Twitter Então, segue a gente lá também Segue a gente no nosso grupo, né Lógico, gratuito Tudo certinho lá Vocês não vão perder nada, né Que é gratuito Então, né Entra lá Vira e mexe Fica uma dica lá Ou vira e mexe Eu gravo um vídeo específico Para vocês lá Tá bom Então, vocês não vão perder nada Vocês vão só ganhar Estando lá Em termos de informação Tá Tô pensando em fazer Algum sorteio de coins É sorteio não Não é mais É uma live específica Para o pessoal lá do grupo Tá Então, eu faria só Para o pessoal Daria o link Só para quem está lá dentro Então, é bom É bom entrar lá Beleza Nosso Twitter também Aviso sempre pelo Twitter Então, segue a gente também E lógico, né Nossa inscrição aqui no canal Quem é novo Não é inscrito ainda Gosta aí De fazer trade, né Gosta de subir suas coins Aqui Que a gente não abre premiação A gente não Nessa conta, né A gente não joga nessa conta Já deu bando temporário Também estou falando até umas horas Então, enquanto a gente entra aqui Eu vou passando mais recados A gente não joga, né Então, a gente só faz trade Para vocês verem Que a gente saiu de 400 coins E já estamos lá Quase 15 milhões Lógico que tem algumas cartinhas compradas Mas, chegamos a 20 milhões Praticamente 20 milhões De lucro de transferências Fazendo uma hora No máximo Uma hora de trade por dia Isso quando dá Então, quem tem mais tempo Se eu fiz 20 por ali Deve fazer 40, 50, 80 Sei lá Milhões De lucro de transferência Vai do tempo de cada um Legal? Eu só passo a dica Depois eu não faço mais o trade Eu só passo a dica aí para vocês Deixa eu ver Que eu perdi esses aqui Olha só Vamos no neto Só para vocês verem aqui Como é que está a situação dele aqui Olha só Antes de a gente ir no neto Vamos aqui Voltar aqui Só para ver se aumentou Olha Aquele de 11 já foi Pensa que vai ganhar Pensa que vai ganhar Aquele já foi, mano Não tem O CL também Então, não dá para sniper aí, mano É porque tem pouco aqui agora No mercado Poucos players, né Poucas pessoas fazem A partir do momento que vai Aumentando aqui Batendo umas 10, 11 horas Agora é cedo ainda 9 Quando bater umas 11 horas Aí vai ter mais gente E aí vale a pena Entrar para ver se ainda está escasso Se tiver Vale a pena fazer O neto é a mesma coisa, mano Só que ele tem um pouquinho mais Só que ele estava aqui Mais ou menos 19 mil coins Ó Ó 18 É 19 Acabou de sair essa daí Então é a mesma coisa Tem que estar sniper Vocês viram ontem Que a gente pegou Uma de 13 Outra de 14, né Então dá para comprar barato E já vender no mercado Aí, ó 21 já tem bastante Tal, é 19 o preço Ainda aqui na nossa plataforma 19 vende Ó Vamos tentar vender por 20 Ah Já compraram Demorei, hein Olha só Olha só Olha, 20 venderia, hein Filha 20 e 500, hein Então tenta sniper aí Então sempre sai, viu pessoal Sempre sai até mais barato Ó Ó Caramba, mano Olha só Olha só Eu vou lançar 20 nela aqui Eu vou lançar 20 E vamos ver se vai vender Eu vou lançar 20 O preço é 19, hein Eu vou Estou zoião Então eu vou lançar 20 aqui, ó Olha lá Desconto a 5% a cada venda Já ganhou umas coins boas ali, hein Manos Então, mano Acho que dá para fazer um trade muito bacana aqui Tá Sempre sai barato Sai 13, 14 Eu comprei isso daí Deixa eu ver se é a noite Eu devo ter gravado aqui Alguns Deixa eu ver aqui, ó Só para a gente ver Vamos dar uma olhada Acho que eu Não sei se eu gravei aqui Vamos só dar uma olhada aqui Só para a gente ver Eu sei que eu gravei os vendidos, né Os vendidos Porque eu joguei lá no nosso Telegram, né Nosso grupo lá Mas Eu não sei se eu gravei os comprados Vamos dar uma olhada Eu tirei foto da tela Então é só chegar no Telegram Vocês vão ver lá A imagem Dá para ver Retroativo Tá Dá para ver aí O que eu já postei lá Beleza É só chegar lá Vocês vão ver Deixa eu ver Que acho que não É Só tem os vendidos mesmo Aqui não tem Os comprados, né É Não tem Tá Tem os vendidos aqui, ó Aqui tem os vendidos só Quer ver, ó Vamos ver se é isso aqui Mas é só chegar no grupo lá Tá lá Tá Vamos dar uma olhada aqui Rapidinho Isso foi a noite, tá Foi a noite Vamos dar uma olhada Armazenando Convido vocês a dar o like, né Vamos só dar o like aí Só para ajudar, beleza Vamos bater uns 400 likes aí Legal Pessoal do grupo lá Vamos chegar em massa aí, hein Legal Para a gente continuar dando aquelas dicas Antecipadas, né Ó Vamos dar uma olhada aqui Ó lá Os vendidos É isso mesmo Só os vendidos ali O neto, né Ó 19 e tal Só tinha 3 vendidos por hora A noite, hein Depois agora ainda está valendo Vocês viram que hoje já estava quase uma página inteira de neto ali Lá na frente com o Felipe, né É isso aí Vou fazer aquela dobradinha Deixa eu ver aqui De 20 ainda tem? Deixa eu ver Ó Ó, não tem, hein Deixa eu ver se vendeu o meu Vai Ainda não Mas vai vender, hein Vai vender Vai vender Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Tá aqui, ó Logo ele Ah não, tá aqui Esse aqui, ó Logo ele vende, hein Não, o neto, né É, esse aqui É que os dois estão muito bons, né Então eu fico zoando, né Felipe, né Então Me confundo Mas é isso mesmo, cara Vamos ver se a gente consegue pegar mais um de 13 aqui Deixa eu ver se o 20 e 500 está aqui Ainda está aqui, ó Ah, tá ali Ah, 5 minutos É Ele deve vender o meu aqui Fácil Deixa eu ver lança Ah, tem uns lanças aqui, mano Vou dar um lança de 14 aqui Opa Ah, deram 16 ali Você vê como está valorizado, hein Se vocês verem Pode dar uma olhada Pode dar uma olhada que está valorizado, hein Ó, se cair mais um de 15 Abaixo aqui Tá bom para comprar Vou comprar aqui Vamos dar uma olhada aqui rapidinho Os caras já estão passando a régua ali Vamos dar uma olhada aqui, ó Opa Mais um 16 Ó lá Mais um, hein, mano Se vender Tá no lucro, hein Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver aqui Vou lançar Esse aqui eu vou lançar 20 também, hein Vou lançar É 19, hein Mas vou lançar 20 Se não vender Eu baixo para 19 Tá no lucro, né Tá no lucro Ó, vamos ver se a gente consegue pegar mais um, hein Ó Por isso que eu estou gravando mais cedo Vou lançar Não vai ter edição nem nada, hein Eu vou lançar logo para vocês Por quê? É Dá uma olhada na sua plataforma, né No seu horário aí e tal Se estiver valendo Tem que acompanhar o mercado Então por hora Tá 20 mil Não deixem cair Né Tentem fazer Tem tempo Deixa Vai fazendo aí Aqui já Já quer dar ban Temporário aqui também Tá Quando dá essas travadinhas Porque tá saindo O pessoal tá comprando Tá Às vezes não aparece para mim Porque já compraram Isso é milésimo de segundo, hein Beleza Às vezes aparece Tá vermelho já Tá comprado Aqui a gente conseguiu comprar dois Né Vamos ver se a gente vai conseguir já vender Ele vende Bom Ele tava demorando uns 3 minutos Dá uma olhada no grupo lá Ontem Uns 3 a 4 minutos para vender Tá Isso a 19, né A 19 Como não tem 19 aqui agora Deve vender a 20 Tá Raciocínio Né Deixa eu ver aqui Ó Vamos ver aqui Não vendeu ainda, né Vamos seguir lá Ó Aqui 20, né E aqui 20 Vamos ver se vai vender Né Lancei 20 Não vendeu Baixo aí uns 500 Vai Mas A gente tem que acompanhar por aqui Ó Tem que manter aqui Ó Se ele continuar barato Igual Se sair um 17 Eu vou comprar para vender por 19 Né Mas eu posso vender já por 19 Para baratear Não Aí eu vou ter que lançar o meu 20 Esperar que eles mil terminar Para lançar ele 19, 500 O outro Os outros Por quê? São os que eu comprei mais barato Então para eu ter um retorno maior Né E esse daqui Aí eu lanço 20 Para vender por 20 Né Para ter também um retorno maior Já que Foi comprado por 17 Né E hipoteticamente Eu não comprei por 17 Comprei um por 15 Né Agora, né Estou falando agora Um por 15 E o outro por 16 e pouquinho Então eu quero vender por 20 Ali Tá Só em duas cartas Eu já vou conseguir fazer boas coins aqui Né Então imaginemos aí que você tenha 20 mil coins só Né Pode ser até título aí Quem tem 20 mil coins Dá para fazer várias coins aqui Né Só com esses jogadores Só com esses Não Tem uma lista aqui Eu vou tentar mostrar para vocês Vou tentar até correr Para mostrar para vocês Ah, vendeu os dois Sobe coins Subiu Tá, ó Vendeu os dois Certinho Então a gente já fez umas boas coins aqui Só em quantos minutinhos Vai, divide Vai, 13 minutinhos Três minutos de desconto Só o que eu fiz com o Neto Né Então, meu Acho que vale a pena aqui Cinco minutos Seis minutos Só Já fiz muitas coins aqui Né Lógico Tem outras opções Né Vamos ver outras opções aqui Um jogador que está bem caro Aqui, ó O Visca O Visca é um que está saindo bem Que dá para acompanhar o mercado também Ó Visca Vamos lá Estou pulando aqui Porque eu tenho Está na sequência Tem o meu Nier Que está 5 mil também Eu vou dar uma olhada em cada um Vamos lá É Pulei aqui, tá Esse daqui estava mais ou menos Mais ou menos 5 mil Tá Vamos lá 4,700 Não tem 5 Ó, 5 tem Ó 4 e 8 Vamos considerar 4,700 De 4,500 a 4,700 Tem um só de 4,800 Beleza Manos Saindo de 3 aqui Dá para comprar e já vender Tá Não tem muito no mercado Ó Tem uns 700 aqui Vamos subir Tá 4 e pouco Vamos colocar 2,900 Né Para soar ali caro Né 4 E aí vai snipando Manos Está cedo Né Vira e mexe Vai cair jogador mais barato Vocês vão comprar E já vão lançar pelo preço Que o mercado está pedindo O que o mercado está pedindo 58 menos 4,800 4,700 4,700 Tá bom O mesmo raciocínio que eu fiz pelo neto O mesmo Você vai utilizar Para essas cartas aqui Ó Tá Esse está 4,700 4,700 Vende Tá Então 4,600 Lance No lance Né E no venda 4,700 Legal Show de bola Pode chamar atenção também 4,500 Em cima Né E 4,700 Embaixo Desde que você tenha comprado Abaixo de 4 Né Então 3,500 3,800 Você vai estar num lucro muito bom E ele aparece Tá Tentar sniper Esse daí também Show de bola Voltando Enquanto eu vou pulando Um por outro aqui Eu vou voltando no neto Que está bom também Tá Então vamos lá Só passando Algumas Mais uma Uma passada aqui Tá Só pra acompanhar Deixa eu ver Deixa eu ver se o Do 20,500 Já vendeu Tá vendo Ó 20,500 Ó 20,500 Já vendeu Só ficou 20,750 E a gente faz aquela questão do lance Lá né Vamos ver como é que estão os lances Aqui ó 15 Tem de 16 Tem uns 14 Aqui ó Você só não dá lance muito Muito mais pra cá Tá Ó Espera um pouco Beleza Dá até uns 10 minutinhos aqui Sabe por que? Pode ser que aconteça algo E ele fique um pouco mais caro Ó É Ele fica um pouco mais caro Tá É O que eu posso dizer? Ou mais barato Né Mais caro que eu falo Aumente o O preço da venda dele Né E aí pode diminuir o preço dele Né O preço de De venda aqui O preço de venda Né Se eu aumentar aqui Ele deve ter uns 22 O preço máximo dele aqui Né Uns 22 23 aqui Por aqui Tá Pode aumentar ali pros 30 Talvez Aí vai vir um monte No mercado Ou Se ele passar a sair mais aí Eu acredito que vai ter uma injeção aí De cartas Tá Eu acredito Até a tarde aí Até o início do evento Deve ter Né Ou No próprio evento Então Dá pra fazer isso aqui Né Deixa eu ver 20 2750 Tem algumas aqui Ó Tem um É Ó Saíram Duas de 20,500 Se saíram duas de 20,500 Aqui É porque compraram aqui E já lançaram Tá vendo? Então Manos Eu acho que Tem que ficar aqui Ó Tem que ficar aqui E tentar comprar mais Tá Eu já vendi duas por 20 Preço seria 19 Pra vender logo Né Demorou um pouquinho mais Vendeu Ainda bem que vendeu No vídeo Né E vocês viram comprando Então realmente Dá pra fazer Manos Tem que ter paciência Né Tem que ter paciência Vamos voltar no Felipe Só pra gente virar a página aqui Né Rapidinho Vamos lá Felipe que era um Que tava Preço máximo Ahn Acho que era 20 Deixa eu ver aqui É 12 né Preço máximo 12 Tá certo Ó Só tem essas cartas Manos Só tem essas Então mano Comprar aqui Até uns 10 Você vai tá no lucro Hein Se bem que eu tenho lá Opa 12 não Se bem Ó Só tem mais 3 Hein Só tem mais 3 Isso mesmo Só tem Ela vai ficar Mano Não vai ter mais carta Não vai ter mais carta Tá Então aqui dá pra pegar De 7 De 8 Se eu ficar um tempinho Aqui eu consigo pegar Manos É que vai dar aquele Banzinho É chato né Então vou só virar A página aqui Vamos ver se a gente consegue Pegar só mais um Aqui só pra vocês verem Eu lancei o meu 12 Lá Ele não vendeu ainda Né Ah vendeu ó Deixa eu ver aqui Se foi ele que vendeu Subiu coins né É vendeu aqui ó Felipe ó Vendeu 12 Tá vendo ó Então mano Tá vendendo Tá Comprei a 10 e 500 Poderia ter comprado mais barato Né Ele aparece aí mais barato Então Dá pra fazer muitas coisas Não é especialidade Só dessas duas cartas Tem mais Tem muito mais Né Aí vai de cada um aí ó 12 Vamos ver quantas tem Ó Acabou de sair mais uma 12 Ó Né Então quer dizer Compraram ali barato E já saiu Então só tem Mais essas cartinhas aí Manos Não tem mais Tá Então dá pra pegar aqui 11 eu pego Não Tá Porque o preço máximo É 12 Tá Preço máximo Dessa é 12 Então Tenta pegar ali Abaixo de 10 Ok Abaixo de 10 Pegou 9 Opa Vem de 11 500 Né 11 750 Que você vende fácil Rápido Demora ali uns 5 minutos Talvez E aí já consegue vender Façam sempre o teste Né Dá uma olhada Na sua plataforma Ah no playstation Tá ruim Não precisa Colocar aqui No youtube Não precisa Ninguém precisa Saber que tá ruim É só Cada um fazer O seu teste Tá bom Sei que eu tô gravando Na minha plataforma Tá dando certíssimo Aí você vai na sua plataforma E tenta ver aí Talvez você esteja vendo Daqui 2 dias só Lógico Não vai dar certo Né Em tese Não tem que dar certo Pode ser que aconteça Beleza E aí você vai notar Vamos lá Tá É que sempre tem aqueles carentes Que posso Ai no playstation Não tá dando certo Tudo bem Tudo bem Faça o outro Mas é isso daí Né A gente quer trazer Ó Olha só Olha só Esse daqui Já tá 9 mil Cara 9 mil Tem um de aqui E é outro que tá Praticamente escasso Deixa eu dar uma olhada Aqui Vamos lá Vamos ver esse aqui Praticamente escasso Também Uma página Ó Uma página Não tem mais Acabou Uma página Então ele deve bater Uns 10 mil Aqui Tá 9 né Tem um de 9 aqui É isso mesmo Cara Né Posso pegar Talvez aqui Ó Pegar o de 9 E lançar 10 Né Eu acho que o máximo Dele é 10 Então ele tá Ele tá escasso aqui Praticamente não tem mais Aqui que vai O que vamos fazer aqui Ó E ele tava aqui ó Aparecia aqui de 8.500 Tá Agora já não tem mais Então ó Vamos ver aqui Até quando tá aparecendo aqui 9 9.100 Vai Ó 9.100 Beleza Até 9 aqui Tentar pegar aqui ó Se a gente pegar de 8 Dá pra lançar 10 Lança 9.900 Né Tenta pegar mais barato Lógico né 7 e pouco Tal Eu tinha visto um 8.500 Tá 8.500 Não consegui comprar Mas tá fácil também Poucos estão fazendo Aproveita O pessoal vai tá chegando No mercado aí né Vai lançar barato Você já vai comprar E já vai revender Facilmente aqui Né Esse é um outro Muito bom Tem uma curiosidade aqui ó Berdinho Ó Esse jogador aqui Tem duas versões Tá Uma mais barato Que é essa daqui E a outra mais cara 3.000 com essa daqui Mais ou menos Deixa eu ver Ó Só que ela tá até um pouco Mais cara Eu vou pelo 3.000 Por conta disso aqui ó Tá vendo ó 3.000 vai Praticamente Ao CL dela Então Deve ser essa faixa aí O cara tabelou aqui né 5 e pouco Aí vai aí Tentar dar uma verificada Aqui eu não consegui Passar mais Mas tem mais lá pra frente Pode ser que esteja Mais barato lá Tá Mais uns 4.000 aí Então fica de olho Nessas cartas aqui Beleza Essas não Essa é barato Bem baratinho Tá bom Bom Uma curiosidade aí Quiser fazer com esse daí Show de bola Outro que tava bom aqui Vamos lá Vamos ver esse aqui ó One Ó Top hein Jogador aqui que vale Mais ou menos aqui Uns 7.900 Agora Deixa eu ver 8 Ó Ah 800 7.900 Vai Ó 7.800 Ó Ó 7.400 Vai 7.400 Opa Tem um de 5 aqui 30 minutos Vou deixar Tentar sniper Né Bom 7.300 Vende ó Não tem Aí tentar comprar ali né Pessoal 5.000 6.000 Ali Ele chegou a bater mais cedo 7.900 Tá 7.900 vendia Agora já tá 7.400 A tendência dele Lógico Quanto mais gente no mercado A tendência dele é cair mesmo E aí vão lançando no mercado né Procura é menor Então aí vai ficando estagnado Ele vai realmente diminuindo Porém Vale muito a pena aí Tentar fazer também Outro que tava caro aqui Deixa eu até ver Quanto que tá Ele aqui agora Neste momento Deixa eu ver aqui 13 Não tem 15 Olha só O 18 Ó 16 e pouco Deixa eu ver aqui Quase 17 né Ó É isso mesmo Ó 17.500 Vai 17 Não 16 17 Vai Tem um 17.500 50 minutos 17 É isso mesmo hein É isso mesmo 17 Deixa eu ver se o preço máximo Dela é esse Porque também é outra Que tem poucas cartas No mercado aqui Ah não Tem mais ó 19 né Deve ser uns 19 Talvez Deve ser a ouro né Deve ser umas 19.000 aqui Por aí Manos E tem pouco hein Eita danado Deixa eu dar uma olhada aqui Tem pouco Vamos ver aqui O que a gente pode fazer De gambiarra aqui Bom 20.000 Só o CL Chega a 20 né Acho que é isso O resto é 19 Não sei tá pessoal Mas eu acho que é isso mesmo Tá Tem aí É Só essa daqui Chega a 20 Se não me engano Acho que é isso mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui As outras é 19 Essa aqui é 19 Então vamos ver aqui Ó 21 Acho que é 21 ó Chega a 21 Essa daqui Né Pelo que eu tô vendo aqui Beleza Então deixa eu ver Eu ia tentar comprar Algumas aqui Pra lançar já 20 total Mas acho que não é Uma boa ideia né Mas então o ideal É tentar comprar aqui ó Por 15 né Vender por 17 Deixa eu ver 17 já não tinha né Só tinha essas aqui 17 inteiro não tinha Tinha 17.500 É isso mesmo hein Então ela vai tá 17 mesmo Tentar sniper hein mano Tentar comprar aqui Por 15 Já vender por 17 Comprar até Abaixo de 15 né Dá um lucrinho hein Dá um lucro bom aqui também Conforme vai saindo mais cartas né Você vai comprando ali E já lançando né Sempre próximo ali do vendas 17.000 Ok É isso mesmo Show de bola Eu aqui não vou ficar muito tempo aqui Senão eu vou perder tempo né E vocês não vão conseguir aproveitar a dica aí Ó esse daqui ó Carta boa também hein Enigmática aqui ó 8.2 É essa hein Deixa eu ver 4 ó Já não tá hein Já é 5.000 aqui ó Ó 5 É 5.000 vai Tem 5.200 5.200 Deixa eu ver 5.100 aqui É 5.000 vende ó 8.2 Cartinha aqui ó Ó Tem 1.800 aqui ó Opa subiu com isso Vamos ver o que que já vendeu Vamos pôr a metade aqui O É Ou tirou Ou tirou o meu O meu lance Deixa eu ver o que que foi Ah tiraram o lance aqui ó Tranquilo Ah tá Tiraram aqui Olha Aqui ó Os caras tão ligeiros já hein mano Ó tiraram o lance aqui ó Tiraram o lance aqui do Neto É isso mesmo hein Vamos aqui Ó Tentar sniper aqui né 3.000 e tal Ó Ó 5.000 Não vou pegar mano Que é o preço de venda Tá Mas já saiu uma aqui Né Precinho de venda aí Então pegou uma 4 4.500 pra vender por 5 É um lucro pouco Mas é um lucro Tá entrando aí Tá Tentar sniper ali Né pessoal Show de bola Vamos voltar no Neto lá rapidinho Só pra gente ver o que 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 pega aqui Vamos ver Quantas tem Tem bastante Tá Vamos dar uma olhada Se ainda tá 20 aqui né Opa Aqui ó 20 Não 20.500 Ó 20.500 tem aqui ó Saíram as duas aqui 20.500 Opa Olha Hum 22 minutos hein O ideal é aqui mesmo mano Tentar comprar por aqui ó Né Tem que acompanhar ali Lógico que vai ter Vai pintar mais carta aqui Então vocês viram o que que eu fiz Já vendi duas ali Comprado aqui hein Né Fora as que eu já tinha comprado E vendido Legal 13 14 Tá tudo no grupo lá Dá uma olhada O Neto né E o Felipe Vamos dar uma olhada O Felipe que esse tava escasso Vamos dar uma olhada aqui Ó Já não tem mesmo mano Ô caramba hein Não tem hein Rapaz Aí é aquele negócio Ó 12 ó Esse aqui não Porque Esse aqui É o preço máximo Tá Esse não Aí tem que acompanhar hein Manos Tem que acompanhar aqui ó Aí vamos ver aqui ó 10 Vamos ver aqui Tem uma só de 12 ali hein Manos 12 Foi isso aí hein Ave Maria Não tem mais carta Nossa senhora Quem tiver aí já Dá pra fazer umas coisas aí hein Manos Depois compra de novo né Dá pra fazer um lucrinho ali Aproveitar né Aproveitar aqui Com certeza É uma carta que vai ter mais injeção aí no mercado Talvez Em Em Packs Tal Ou A própria injeção mesmo né De cartas né E aí é onde vocês tem que aproveitar Aquele momento ali Que tá saindo mais cartas Comprou E já vendeu Eu acredito que ela deva subir aí o preço máximo dela Tá Mas vamos ficar de olho Não é só essa tá Tem mais cartas aí Vamos dar uma olhada na outra Vamos lá O Hazard Torgan Vamos ver aqui ó Opa Esse aqui ó Vamos dar uma olhada É um 82 aqui também Tá Tava 3,900 Uma carta legal Tá Pra trade Ó 4 mil 4 mil vai 3,900 4 mil Tem uma aqui Vamos subir aqui ó 3 Vamos colocar 2,500 Vai Vamos ver se a gente consegue aqui Pegar Sniper Mesma coisa pessoal Vamos tentar snipar ali Tá 3,900 Vamos tentar snipar aqui ó Tá Abaixo de 3 3,200 Né Comprou Já vendeu Lembrando que a cada venda Desconto a 5% aí Eu tô passando as cartas aqui Aí vocês vão tentar Lógico Quando tiver mais aí no mercado Né Não Não exclui a possibilidade De tentar agora Não Pode tentar Porém Quanto mais gente no mercado Melhor Outra carta Que tava bem cara aqui ó Tava 11 mil Mais ou menos aqui Vamos dar uma olhada Ó Isso mesmo ó 11 e 11 mil vende Vai Tem 11,500 lá Tem uma só 11,500 11 mil vende aqui Tá Ó Tem um lance ali De 700 Uma carta aqui Também pode sair bem barato Aqui Né E aí dá pra vender por 11 aqui Tentar comprar por 9 Por 8 Certinho É um raciocínio bom aí Tá Olha a outra aqui ó Guedes Vamos no Guedes E aí a gente já acha ela Gonçalo Guedes Opa Que que é Essa carta aqui Mesma coisa ó Tava 6 mil hein Deixa eu ver Ó Já aumentou 6 Ó 6 e 300 Tem uma Deixa eu ver 6 e 500 Nela vai Vende ou não Ó Ó 6 e 500 Vende Ó Tem uma aqui hein Vamos dar um lance lá na metade Ou não 3 e pouco Ó 3 ó Tem mais uma aqui ó Pessoal Tira aí Ó 6 e 500 Vamos dar uma olhada aqui ó 6 e 200 Não tem Tentar sniper hein Pessoal As vezes não dá nada Pela carta Joga no mercado Aí você compra mano Não tem ninguém fazendo tá Por isso que eu tô passando Uma listinha aqui Poucos estão fazendo Dificilmente vai perder Sniper aí Comprou e já vendeu Tá Já vende aí com a Perspectiva de lucro hein Certinho Tenta fazer aí O Hinaldo Esse aqui também ó Ixi Ó Quanto que ele tá aqui Mais ou menos Esse daqui ó Fácil também Tá Tava 7 mil aqui ó Quem daria 7 nele aqui E ele já E ele já aumentou hein 7,600 7 Deixa eu ver aqui Ó 7,600 Vai Olha Tem um de 6 ali Mesma coisa hein Pessoal 8,4 Né Tentar sniper aqui também ó 7,500 Tal Sempre sai barato aqui Tá Tenta ficar de olho também Outra aqui ó Que é bem barata E ela tá cara Ó O Tamand Opa Vamos aqui É Ó 6,500 Deixa eu ver aqui 6,200 A tendência dessa Também é baixar hein Ó 6,500 6,400 Vende ó Tem uma de 6,300 Ali só Acabou de sair né Ó 6 Ó Tem uns lances bons aqui Dá pra sniper também Uma carta que é super barata Mano Não sei Ela subiu aqui ó Tá 6,200 Aqui pra vender agora 6,300 Vai Normal dela tá 6,400 Né 6,500 Já tem uma página Quase cheia Então é 6,400 6,300 vende na hora Certinho 10 segundinhos aqui 9,10 segundos Consegue vender Certo Parâmetro da nossa plataforma Sempre dá uma olhada ali Na sua plataforma aí Tá bom Mas o raciocínio é o mesmo O raciocínio é o mesmo Ó Vamos dar uma olhada nesse aqui É Vamos ver aqui Quanto que ele tá mais ou menos aqui Ele tava 8,5 né Ó Ó 12 Vamos ver aqui Vamos baixar um pouco aqui ó Os 12.000 É 12 12 vende Tá 12 vende Então Tentar comprar ali Mais barato Né 11,750 Vende Comprar ali uns 9,8 Né Não duvida que sai não Pessoal Sai Isso aqui sai Tá Se eu ficar um tempinho aqui Eu consigo comprar algumas aqui E já lanço aí no mercado Já consigo vender Tá Isso aí vai depender muito aí Do momento Se estiverem fazendo Tá Vamos supor que você tá vendo aqui E agora ele aumentou Ou diminuiu Você vai pegar o precinho O parâmetro Olha o precinho que ele tá agora no mercado Tá bom Vamos ver o Luiz Alberto aqui Vai Vamos ver por quanto que ele tá 7 é 7.6900 6,900 Deixa eu ver aqui 6,900 É 6,900 Opa Então 2 aqui Ó Tem mais um lance ali 6,900 Pessoal Se acompanhar Consegue vencer Tá Vou até lançar Mais caro aqui Certinho Mesma coisa Tentar sniper ali ó Preço de venda 6,800 Pegou ali Por 5 Tá bom 4 e pouco Né A carta que sempre sai 4, 5 ali Né Já dá pra vender também O que mais Bom Aí tem o Vamos dar um Vamos dar um Felipe Esse Felipe Esse daqui já é uma Uma técnica né Ó Felipe Ó Felipe Max Tem 3 versões dele aqui tá Especiais Vamos no especial aqui Carta preta aqui Acho que tem 81, 84 E 8, 6 Né Aí você pode tentar ver aqui ó Aqui vamos colocar 30 vai 33 Ó Tem essa versão aqui ó 8, 6 Tá Deve estar mais ou menos 29 mil coins Ó Tem a 81 Deve estar uns 20 mil Né E Deixa eu ver a 8, 4 Tá vendo ó 26, 25 por ali Certo Se a gente fizer um 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 Abaixo de 20 Ó Vamos ver aqui ó 19 Se a gente fizer um filtro aqui ó Dá pra gente abranger as 3 cartas ali ó As 3 versões Especial aqui Tá Se cai uma laranja Você já tá no lucro bom Mais de 30 mil ali 28 né 28 mil Por ali De 28 a 30 Cair duas cartas As cartas pretas ali Vai tá Se bom Aí tem que tomar cuidado Tem a 20 Tem a de 20 Que é A 81 né Ó lá A 81 Mais ou menos 20 mil coins Né 19 e pouco Mais ou menos esse preço aqui E aí sim a 8, 4 Então você pode tentar pegar uma das 3 aqui ó Né Lógico que a tensão na 81 Se cair aqui 17 Vale a pena Se cair 19 não Né Que seria o preço de venda dela aí Mas se for um 8, 4 A gente já compensa Né Ou 8, 6 Né A laranjinha ali Que é aqui A tendência maior de sair Beleza Então acho que dá pra fazer aqui Um filtro bem legal aí Ficar de olho Ok É lógico né Aí você pode fazer aqui ó Coloca o Felipe aqui ó Aí você pode fazer aqui ó Bom Sabendo que é mais barato Tá ali 19 Aí você tenta filtrar aqui uns 16 Né Tenta buscar Beleza Bom É Romanoli também tá bom E é isso mano Acho que Acho que já tá excelente O parejo Vocês podem dar uma olhada Né O Elisit também Muito bom 3, 900 Ele tava mais ou menos Eu ficaria aqui Numas cartas Como essa daqui Mano Sem dúvida Sem dúvida Nenhuma Isso aqui Tava muito bom E com certeza Ainda vai valer a pena Ó o Neto Ó Só tem mais um Vinte e quinhentos Tem uma de quinze Aqui Doze minutos Eu tentaria Isso na IPA Mano Quem conseguir Me marca lá No Twitter Tá Pra eu ver Vocês conseguiriam comprar Né E aí temos a nossa escassa Aqui ó A gente vai identificar Mais cartas no mercado E aí eu passo especificamente Pra vocês lá No nosso grupo Tá Se tiver mais cartas É Escassas Tá Como essa daqui ó Felipe já não tem Vamos tentar pegar uma aqui Agora Só pra encerrar Vamos lá Se pegar por dez Dá pra vender por doze Doze é o máximo dele Por hora Tá Vamos ver se a gente consegue aqui Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Rapidamente Deixa eu ver quantas pessoas Tem no momento aqui Acho que tem pouco Ah tem 800 só Só tem 800 Tem que esperar Opa 20 Tem que esperar Chegar mais gente aí Beleza Mas é isso aí Vamos lá Rapidinho aqui Só pra gente Encerrar com Chave ouro Não Vamos lá Felipe Anderson Também tá bom Fala em Felipe Aqui Vamos lá Vamos tentar pegar uma aqui Rapidinho Vamos ver se a gente pega Uma barata aqui Já pra fazer Algumas coins Já aqui Fazer a live De doação de coins Também pessoal Vamos ver se a gente bate 60 mil seguidores Aí no Youtube Pra gente poder fazer As nossas lives Se não não tem como Vamos ter que bater Uns 60 mil Aqui Aí eu consigo fazer Várias lives Ainda comprei o Neymar Pra tentar fazer Você viu no começo Desse vídeo aqui Que tem um Neymar vendido Eu comprei lá Pra tentar fazer Doar O Neymar Lá por uns Acho que 40 mil 30 mil Algo assim O mais barato Acho que é 40 mil 41 E aí Ele tá 160 por ali E aí eu poderia Já fazer salário Mas acabei Desistindo Porque a gente não bateu Ainda 60 mil 12 mil Não vou comprar não Mas é o preço De venda dele Muito bom Manos Acho que é isso Acho que não vou Não carece Ficar mais tempo Não Vocês já pegaram O raciocínio aí Então me sigam aí Tudo que vocês tem direito Tá tudo na descrição Espero que vocês possam Lucrar mais e mais Fiquem atentos Com as próximas dicas Um abraço Tchau